Pessoal, se liga no canal, um abraço, tudo de bom para todo mundo, obrigado a você que está curtindo aí as postagens e acompanhando a história do rádio em Juiz de Fora, Minas Gerais, uma história riquíssima do rádio. Aqui um momento no M-Hall, onde eu estava fazendo um show beneficente, homenageando amigos do rádio e da televisão e apareceu por lá o Paulo César Magela, da Tribuna de Minas e também diretor da Rádio Solar, na época Solar existia ainda. E ele continua hoje na CBN, continua hoje na Tribuna de Minas, o Paulo César Magela, que também todo mundo conhece pela Ronda Policial. Nesta foto, eu estou ao lado do meu amigo Guto, que está sumido, há muitos anos eu não vejo. Ele foi âncora do telejornal da TV Tiradentes, radialista comigo em várias emissoras, o Guto, que é uma pessoa muito querida. Nesse dia, eu tive a honra de me encontrar com o Guto e é aí o que resultou essa foto. Aqui, três amigos do rádio. Na esquerda, meu amigo Dudu, operador, apelidado carinhosamente de Dudu, da mamãe. Ao centro, Fernando Luiz. E à direita, Claudinei Coelho, que felizmente faleceu e foi um grande radialista, um grande comediante. E fez muito sucesso. Nessa foto aí, os três estão no estúdio da rádio Juiz de Fora AM, anos 90. Possivelmente, 96. Aqui eu estou entrevistando Melo Reis, que foi prefeito de Juiz de Fora. E um grande prefeito, por sinal, criou, inclusive, a Funalfa, restaurou os filmes do Carriço. Ele trabalhou muito nessa área cultural. Eu me lembro que, quando ele estava na prefeitura, ele tinha como superintendente o Ismael Zagueto. Aqui, uma outra foto, onde eu estou entrevistando Melo Reis. Como eu disse, ele foi muito preocupado com a cultura da cidade. Aqui, no museu, quando ele conseguiu recursos para a reforma do museu. Ele foi, inclusive, diretor do museu. Essa foto aqui foi a última que eu tirei ao lado dele. Felizmente, ele estava doente, muito doente na época. E essa foi uma foto aí, possivelmente, um mês antes da morte dele. E ele esteve no estúdio. Parece que a gente estava adivinhando o que ia acontecer, né? E nós conversamos bastante, entrevistei. Ele contou toda a sua história, ficou grato. E, dias depois, praticamente, eu recebi a notícia do seu falecimento. Essa outra foto aqui é de uma cobertura do Carnaval na Avenida Brasil. Nós estamos aqui, depois de toda a cobertura, já final de madrugada. Isso aí foi lá no final dos anos 2000. A minha esquerda aqui, eu vou falar da esquerda para a direita. O nosso querido Rafael Pontes, que depois foi para a Rádio Solar. O Rafael trabalhava no Circom, fazia a produção do meu programa. Ao lado dele, o radialista Giovanni Lima. Depois, a Camila Miranda. Ali está o Caio Lara, é o quarto da esquerda para a direita. Estudante de comunicação na época, estagiando conosco na Rádio Globo. O rapaz ali de camisa cinza, é o Savastano, que foi fotógrafo do Diário Regional. Um grande fotógrafo. Depois estou eu, de camisa amarela, terno preto. Ao meu lado, o Vitor, o Vitinho Rorques. Que, inclusive, é neto de um grande radialista que nós tivemos na cidade. Que foi o Dirceu Costa Ferreira. O Dirceu Costa Ferreira, da área esportiva. E avô desse menino aí, que começou como operador. E hoje é operador da CBN Juiz de Fora. E depois, por último, o DJ Cebola. Como eu já disse, faleceu aos 31 anos. Foi meu operador e eu fiz questão de lançá-lo como radialista. E ele, até o final da vida, trabalhou no rádio. Um amante do rádio. Aqui uma foto do saudoso querido amigo Antônio Azalim, com quem eu trabalhei em 89 e 90 na Rádio Capital. Depois, na Nova Cidade, em 92. Foi árbitro de futebol e, no rádio, fazia comentários esportivos. E se tornou um grande amigo que eu tive na comunicação. Aqui eu estou abraçado ao meu amigo, aqui à minha esquerda, Marcelo Giuliani, que trabalhou na Rádio Solar. Depois, a Solar acabou, começou como CBN, está aí até hoje. E o Marcelo faz o programa da manhã na CBN. Aqui no estúdio da Globo, à minha esquerda, Ricardo Wagner, que é da área esportiva, está até hoje trabalhando na Rádio Play Heats. É comentarista e sempre dirigiu equipes de esporte. Aqui é um momento em que ele visitava o nosso programa. Acredito que era a época em que ele foi secretário de esportes em Juiz de Fora. Nesta foto aqui no Parque Alfred, eu estou aqui à esquerda, no comando de reportagem da Rádio Juiz de Fora M910. E ali, no centro da foto, Capitão Braz, do Corpo de Bombeiros, que era um amante do rádio. Ele dizia para a gente, se não fosse a carreira de bombeiro, ele teria feito tudo para se tornar radialista. E, ao lado do Capitão Braz, nós temos ali Claudinei Coelho, que fazia um programa na TV Tiradentes, radialista também. Inclusive, trabalhamos juntos. Ele que faleceu em 2010. E, por coincidência, fazíamos aniversário no mesmo dia. Ele fazia no dia 18 de maio, ele também fazia 18 de maio. Então, todo ano, ainda, mesmo ele estando fora do rádio, às vezes, ele aparecia no meu programa para a gente comemorar juntos. Grandes lembranças do Claudinei Coelho. Nessa foto aqui, eu estou ao lado do Márcio Guerra, radialista. Foi radialista na PRB3, na Rádio Solar. Depois, professor da Faculdade de Comunicação. Atualmente, nesse ano de 2023, ele é secretário de Comunicação da prefeita Margarida Salomão. É escritor. Já lançou vários livros. E é um grande amigo, Márcio Guerra. Ao meu lado, aqui, na inauguração da Rádio Catedral FM, Jorge Masi. Jorge Masi, radialista. Trabalhamos juntos no CIRCOM, Sistema Regional de Comunicação. E, aqui, nesta foto, foi o dia da inauguração da Rádio Catedral FM, quando eu lá estive para fazer a cobertura para o meu programa na TVE Juiz de Fora. Ao meu lado, aqui, José Luiz Penaforte. Trabalhamos juntos na Rádio Juiz de Fora AM e Rádio Globo. José Luiz Penaforte fazia um programa à tarde na emissora, na Juiz de Fora. E, atualmente, reside no estado do Rio, largou a radiofonia e se tornou advogado. Fernando Luiz, no estúdio da Rádio Juiz de Fora AM, fazendo o Globo no ar. Ele apresentava um programa à tarde. Nesta foto, aqui, eu estou no Comando 910 da Rádio Juiz de Fora AM. Ano de 1996, entrevistando a Márcia Fu, a ex-jogadora de vôlei. Nesta época, nessa entrevista, ela tinha acabado de se aposentar do voleibol, ela que é de Juiz de Fora, e eu fui à casa dela para fazer uma entrevista, onde ela, ao vivo, para a Rádio Juiz de Fora, falou da despedida no voleibol e dos sonhos para o futuro. Então, foi há bastante tempo essa entrevista, quase 30 anos. Aqui, ao meu lado, na inauguração da Catedral FM, o Cláudio Silva, ele está aqui à direita. O Cacau, nós trabalhamos juntos na Nova Cidade, nos anos 90. Depois, ele deu um tempo do rádio e, aí, adquiriu uma emissora comunitária. E, até hoje, ele trabalha em rádio comunitária. Ele é proprietário da Clube Trans FM. Um grande amigo, o Cláudio Silva, o Cacau. Aqui, eu estou no bairro Vila Ideal, fazendo o comando 910. Era o JFAM nos bairros, onde, todo sábado de manhã, eu estava em um bairro da cidade, levantando os problemas do bairro. E, aqui, eu estou entrevistando o Vanor França, que, nesse dia, compareceu ao programa, que era transmitido de nove ao meio-dia. E ele está ali, encostado à viatura do comando, que era um gol quadrado, né? Isso aí é tempo antigo, anos 90. Um programa que fez muito sucesso naqueles anos 90. Nesta foto, eu estou entrevistando o prefeito de fora Alberto Bejani, ao fundo ministro das comunicações Hélio Costa. Essa foto aconteceu nos Correios, quando o ministro das comunicações, Hélio Costa, jornalista, trabalhou no Fantástico, né? Depois se tornou político. Ele veio a Juiz de Fora para inaugurar o espaço cultural dos Correios e Telégrafos. Aqui, um outro momento bacana, quando o Zico, o grande jogador, que passou pelo Flamengo com brilhantismo, esteve na prefeitura de Juiz de Fora para lançar o seu projeto CFZ, que é o Centro de Futebol Zico, que está estabelecido no bairro São Pedro. E aqui foi o momento em que ele esteve em Juiz de Fora para trazer a ideia do projeto para o prefeito da época. Então, ali nós estamos numa coletiva. Eu estou ali entrevistando o Zico para o comando 910 da Rádio Juiz de Fora. E ao meu lado, o tio Lula, está aí em pé, ali, ao meu lado, à direita. Ele que já faleceu, mas que foi um grande radialista da cidade, meu amigo. Trabalhamos juntos em várias emissoras, começando lá na Nova Cidade e passando por outras emissoras aí. Faleceu recentemente. Aqui ao meu lado, no estádio municipal, o grande narrador esportivo Ivan Costa. O Ivan Costa está aposentado do rádio, mas ele foi a voz da narração esportiva de Juiz de Fora durante anos a fio e nós trabalhamos na Juiz de Fora M, no Circom. E nessa noite aqui, eu estava justamente fazendo uma visita à cabine da Rádio Juiz de Fora porque era mais uma transmissão esportiva e eu passei lá duas horas acompanhando o trabalho de toda a equipe. Aqui uma foto com o Neguinho da Beija-Flor, que quando foi homenageado pela Escola de Samba Juventude Imperial esteve em Juiz de Fora e eu o entrevistei na Globo. Ele ficou muito feliz com a homenagem. Ele ficou muito feliz com a homenagem.